Oi, oi, gente! Bom sábado, feliz sábado pra você que está aqui com a gente. Voltamos aqui, né, no nosso Umaricast. Já estamos no terceiro episódio. Espero que vocês tenham acompanhado aí os outros dois episódios. Se não, vai lá no canal do YouTube do Espaço Novo Tempo Marizal e assiste os episódios que estão incríveis. Você vai ouvir um pouco da Palavra de Deus, vai conhecer um pouquinho aqui do espaço, vai interagir com a gente. Manda teu comentário lá, se inscreve no canal e acompanha a gente aqui, tá bom? Só pra situar você, o Umaricast é um podcast cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas você está super convidado a conhecer aí. Se de repente você caiu de paraquedas aí nesse canal e tá vendo o que tá acontecendo aqui, deixa eu ver que programa que é esse aqui. Fica aqui, se inscreve, acompanha a programação. E olha, hoje, sábado, é um dia especial, que é o dia de nós estarmos na Casa de Deus. Isso mesmo. Nós, os Adventistas do Sétimo Dia, escolhemos aí o sábado todo especial pra estar com a família, pra estar louvando a Deus e, principalmente, estar na Casa de Deus. E eu quero te dizer que ainda dá tempo, tá? Você tá acompanhando aqui a gente, de repente quer vir visitar uma Igreja Adventista, então procura aí, procura o Espaço Novo Tempo Marizal aí no mapa, se você é daqui de Belém, e dá um pulo aqui. Por enquanto, nós vamos estudar a lição, mas você pode vir depois pra assistir o culto, que fica bem aqui atrás da gente, olha. Então, depois tem programação especial pra gente continuar junto aqui na Casa de Deus, tá bom? Mas você que está aí, vem pra cá comigo, que eu tenho convidados especiais aqui. Vocês já podem mostrar os nossos convidados que estão com a gente. E sabe o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai estudar um pouquinho da lição, né? Pra você que não sabe, você que é visita aí, lição da Escola Sabatina, mostra aí. Mostra aí, Regis. Lição da Escola Sabatina é um guia pra nós estudarmos a Palavra de Deus diariamente. É o nosso maná, não é, Regis? É o nosso maná. Então, todo dia tem uma lição ali que você acompanha junto da Bíblia e estuda a Palavra de Deus. Só pra apresentar os nossos convidados aqui, começando aqui pela minha esquerda, Pastor Delson Marcelino. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente. Obrigado, muito obrigado, Gerlândia, pelo carinho, né? É um imenso, enorme prazer estar aqui com vocês, certo? Eu vou estar com vocês aqui, a gente vai caminhar um pouco nessa lição e eu creio em Deus que vai ser uma bênção, viu? Vai sim, com certeza. Primeira vez por aqui, Delson? Primeira vez aqui no podcast, né? No Marizal eu já vim algumas vezes. Já conhece aí, já tá em casa, tá em casa. Puxa bola, galera! Olha, por falar em estar em casa, temos o nosso anfitrião aqui, não é, Delson? Sim, com certeza. O nosso anfitrião, Regis Coutinho, é o ancião aqui do Espaço Novo Tempo, o Marizal. Seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui, mas obrigada por nos receber aqui no Espaço também, né, Regis? Feliz sábado! Feliz sábado, muito obrigado pela oportunidade. Pra você que nos acompanha aí nas redes sociais, que Deus te abençoe grandemente. Eu tô aqui só pra concordar. É conhecimento que é com esses dois. Esse homem aqui, então, amigo, multipacetado, tá? Então, a gente tá aqui muito feliz pela oportunidade. Estamos também no momento à frente também da Escola Sabatina do Marizal. É algo que eu já vivo isso há mais de 30 anos, a Escola Sabatina, tá? Então, eu vou insistir novamente, tá? Só tem como conhecer o Deus da Palavra se você estudar. Isso aqui é a lição dos jovens, isso aqui é a lição dos adultos, isso aqui é a lição do rodo berço, departamento infantil, primário, juvenis, adolescentes. Então, muito importante, todo dia, você tem que tirar um tempinho que seja pra estudar a lição da Escola Sabatina, fazer o seu culto pessoal, fazer o seu culto familiar, porque sem isso, gente, não há como a gente realmente conseguir sobreviver aos percalços e situações que Satanás nos impõe diariamente. E dessa forma, a gente vai estar preparado pra onde? Pra viver eternamente com ele. Com certeza. No céu. E você quer, não quer? Eu quero. Você quer? Com certeza. Vamos junto? Vamos junto. Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. A gente vai com vocês agora aí pra recapitular essa lição. Com certeza. A Escola Sabatina que tá fazendo aniversário também, né? Sim. Sábado que vem, você que tá nos acompanhando, obrigado pela deixa, tá? Estaremos comemorando a Escola Sabatina, que também em todo o mundo. A Escola Sabatina é a Escola Sabatina é a maior escola mundial, a maior escola de estudo no mundo. E ela vai estar completando 170 anos e você precisa estar aqui. Por quê? Além de ter a oportunidade de conhecer um pouco mais junto conosco a palavra, tá? Vamos estar distribuindo brindes, vamos estar aqui sorteando também lições. Então venha, venha conhecer um pouco do que é a Igreja Adventista, do que é o estudo da lição da Escola Sabatina, que é uma classe global. A mesma lição que você vai ver a gente recapitulando aqui, é a mesma lição que estão passando lá em Nairobi, na África. É a mesma lição lá no Quênia, é a mesma lição também em Houston, também no Texas. Ou seja, no mundo todo a lição é a mesma e aí você vai ter a oportunidade de estar aqui ouvindo a lição em português. Com pessoas maravilhosas junto aqui nessa igreja que tá aqui esperando acolher você. Pronto, pronto. Prontinho. Então vamos apreciar, vamos falar um pouco dessa lição que foi passada essa semana. Hoje a gente vai fazer uma recapitulação, né? Todos os dias tem uma lição, desde o sábado, já começa no sábado, hoje a gente já começa outra pra próxima semana. E estamos começando uma lição nova, né? Porque é lição por trimestre, então temos uma lição nova aí. Regi, só dá uma introdução de que vai falar essa lição do trimestre. E já vamos começar aí pra iniciar esse estudo que a gente tem pouco tempo, infelizmente. Daqui a pouquinho a gente já tem que correr, mas vamos lá. A lição veio falar nesse trimestre sobre a missão. A missão... Se você puder falar um pouquinho pertinho aqui pro pessoal. A missão de Deus, minha missão. Então a lição... E esse trimestre, a lição dos jovens também veio conectada novamente. Então os jovens e dos adultos estão falando juntos o mesmo tema. E a lição desse trimestre, que vem trazendo essa lembrança pra nós da importância da missão, tá? Eu gosto muito de ler a introdução. Eu percebo que poucos leem. E essa história, pastor Delcio, eu achei fantástica, né? Eu vi também. A parábola de um pântano pavoroso. Rapaz, a lição já começou assim pegando pesado, né? Imagina você... Isso é uma parábola, né? Que conta de uma comunidade que vivia próximo de um pântano, né? E o que que acontecia? As pessoas que iam no caminho pra chegar na cidade, algumas pessoas simplesmente sumiam. Desapareciam. Mas antes de sumir, desaparecer, a comunidade ouveu o quê? Seus gritos de horror e desespero, clamando por socorro. Poxa, a comunidade não se mexeu. Vamos nos reunir, vamos fazer alguma coisa. E vamos procurar uma solução. E haja se reunir e criar momentos pra interagir, buscar soluções. E isso foi crescendo, essas reuniões foram crescendo, 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 né? Ao ponto de agora que já terem até recursos pra criar um ambiente mais confortável pra poder se reunir. Mas só ficou nisso. Ninguém tomou nenhuma iniciativa. E as pessoas continuavam desaparecendo. Seus gritos de horror sendo ouvidos. E as reuniões acontecendo. O que é que a gente não espera? É que a comunidade, é que a classe da escola sabatina, a escola sabatina, a igreja como um todo, fique só em reunião. Fique só ouvindo da palavra. Só no planejamento, né? Só no planejamento. Cadê a execução? Só ser um espectador. Espectador. A gente tem que sair dessa ideia que isso desde o início, lá no Éden que a gente vai ver na lição, Deus já nos deu essa missão. E de vá, traga pessoas. Cada um de nós tem a sua história de vida, né? Cada um de nós. Mas eu não nasci na igreja, né? E mesmo aqueles que nasceram na igreja também, em algum momento, tiveram a oportunidade feliz ou infeliz de conhecer o que é o mundo. E a gente sabe que o mundo nada de qual nos oferece. Então a gente precisa realmente sair da murnidão, do planejamento e cair para a ação. Porque está próximo. A lição ela faz, na verdade, ela não só nos põe a par da nossa missão, como ela faz um incentivo, um apelo para que nós possamos fazer isso. Uma provocação, né? Uma provocação. É a lição provocando para nós agirmos, para nós ali... Nós possamos... Eu digo assim, toda palavra de Deus nós temos que viver de fato e verdade, né? Porque se nós não praticarmos, nós não conhecemos a verdade. É o que ela mesmo diz. Mas a questão da missão, meu amigo, não existe missão de palavra. Missão é de ação. Ele até citou a questão do Éden e é o iniciozinho aqui da... Certo. Da missão, da lição que diz a missão de Deus nos alcança. É interessante isso porque se nós... Por que que precisa... Por que que Deus precisa nos alcançar, né, pastor? Se ele pode ali fazer do jeito dele, mas ele deposita aí essa energia para nos alcançar. Esse verso aqui que o Senhor Deus, que está lá em Gênesis 3, 9. O Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Mais provocativo que isso, né? Porque, será que ele não sabia onde estava? Será que ele não estava vendo? E qual o significado, assim, desse verso, pastor? Olha, eu observo aqui em Gênesis 3, 9, que é o nosso verso áureo, que deveria ser para memorizar, mas muitos de nós não memorizamos, então eu gosto de chamar de verso áureo da nossa lição, né? E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Em outras versões, onde estás, né? Nós vamos ver, então, o início da missão, quando ela começa, né? E você percebe que, desde o Éden, a missão começou com Deus indo atrás do homem, né? O homem é o errado, o homem é o lascado da vida, fez besteira, né? Então, deveria ser natural o nosso caminho até Deus, né? Mas, é um caminho que Deus chega até nós, né? Desde o início. Então, a lição, ela até nos fala que a missão, ela não começa com Abraão, não começa ali com a saída do Êxodo, né? Ela, na verdade, também, ela não começou com Jesus Cristo aqui na Terra. Apesar de nós termos esses pontos aqui, da missão, muito importantes, mas ela começou, né? Com o próprio Deus, certo? Quando ele trouxe a humanidade. Então, ela começou antes mesmo da humanidade. A missão precede o homem. É incrível isso, né? É por quê? Porque Deus, na sua onisciência, já sabia que o homem ia... Ou seja, o plano da salvação, muito antes da formação do universo, já estava ali. E a gente tem aquela ideia, né? A formação do universo, tempo, tempo. A gente se prende a tempo e Deus não é preso a tempo e espaço, né? Sim, isso mesmo. E muito, muito, muito. Aí, se muito, pra gente, a gente não tem perspectiva, né, pastor? E já estava com tudo pronto pra nos salvar, né? É. Tudo preparado. E eu fico aqui imaginando, né? Que Deus de amor é esse. Amém. O amor, ele não tem, ele é. É a coisa que a gente vai ver aqui ao decorrer da nossa lição. Até sublinei aqui isso na lição, né? A lição termina, né? Decidia falando assim, mas antes de entendermos a missão de Deus, é essencial entendermos... O Deus da missão. O Deus da missão. Que Deus nós temos, né? Amém. E um detalhe legal, que quando Deus chega, né? O verso áureo, né? O verso áureo. Onde você está? A intenção era o quê? Saber localização geográfica? Não. Posição no Éden? Também não. Era o quê? A situação, né? A tua situação. Fazer você refletir. Aonde é que você está? Aonde você parou? Que besteira, não, tu fez. Meu senhor, Eva, vem cá. Ou seja, esse onde você está, na verdade, ele é até filosófico, né? Você refletiu por quê, por quê você tomou essa atitude. Vamos agora refletir juntos. Aonde isso vai te levar? Porque a ideia que a Eva comprou de Satanás, qual foi? Será isso? Ah, ele seria o Eterno, né? Seria como Deus. Seria como Deus. E no final das contas, os dois bateram os joelhos, né? Quem já passou por uma situação dessa, né? Quando você pega e tem uma situação de pavor, eu já passei por isso, né? Passamos. A gente fica, se passamos, né? Os joelhos se batem. Eu fico imaginando isso mil vezes mais, Adão e Eva, batendo assim, fazendo aquela brincadeira, batendo com a mão na testa. Puxa vida, perdemos uma oportunidade maravilhosa de simplesmente... Porque o que Deus disse antes? De tudo poderás curtir, aproveitar. Só esse pedacinho bem aqui, que você não deve nem chegar perto. Por favor, né? E por favor... Por favor, não coma não. E esse por favor, já tem ali inserido o que? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio, sim. Mas aí, a gente vê na parte de domingo... É uma situação de domingo, né? Que fala exatamente sobre o livre-arbítrio, né? Exatamente. O amor, ele tem que envolver a livre escolha. Certo? Você não pode... Imagina só a minha esposa, se você olhar pra minha esposa e olhando pra mim, sabe qual a impressão que dá? De que eu forcei ela a casar comigo. Ih, amigo, isso é certeza de todo homem. Toque aqui. Boa! Homem, necessariamente, precisa ser o feio na história. A mulherada, vocês, é que salva o mundo, tá? Salva o mundo. Sabe, Ege, quando eu... Rapaz, você olha assim, mas não. Ela teve... Ela escolheu. A livre escolha, né? Teve o livre-arbítrio. E escolheu bem, não foi, pastor? Escolheu bem. Diz que foi, bate aqui. Foi, foi. Escolheu bem. E melhor ainda, foi o que eu escolhi, né? A minha escolha também. Então, você observe que amor necessita de escolha, né? Então, Deus também, ele não foge a regra que ele mesmo criou, o livre-arbítrio. Ele existe exatamente para que você escolha Deus, né? Escolha o amor. E eu acho interessante, né? Que a lição de Domingo fala o Deus que nos alcança. Então, o plano de redenção de Jesus. A única esperança de reconciliar consigo mesmo que o mundo, né? Esse é um plano. Ele não nos deixou órfãos, né? De plano e muito menos de um Deus conosco. E falando em Deus conosco, Gerlani, eu acho que é o nosso próximo tema, né? É verdade. O Deus que anseia estar conosco, né? Olha só. É o tempo inteiro dizendo, falando sobre esse amor. Exato. O tempo todo ele agindo, ele agindo. Ele agiu. Quando caímos em pecado, ele toma a iniciativa. Onde estás? É ele que vai, e como o seu bem colocou, chama os patriarcas. É ele que orienta a construção do tabernáculo, né? Tudo com o objetivo de apresentar realmente o quanto ele nos ama. Ele tem um amor. Eu acho linda aquela canção do Heraldos do Rei, né? Mesmo que todo o mar se transformasse em tinta, não seria ainda possível de reproduzir, escrever o amor de Deus por nós. Ele anseia. A lição foi muito feliz, né? Na segunda perna. Deus que anseia. Está conosco. Está conosco. Ou seja, esse anseia é algo tão profundo. Para nós, a palavra ansiedade passa a ideia assim, eu anseio o meu amor. O livro de Cantares, né? Ele fala assim, eu anseio pelos beijos da minha amada. Ou seja, é aquela coisa muito profunda ali, interna. E Deus apresenta isso de que forma? Ao tempo todo eu quero viver entre vocês. Quero estar entre vocês. Eu quero ficar do ladinho de vocês. E eu acho... E acreditem, vocês ficando do meu ladinho vai ser legal, vai ser muito bom. Mas o ser humano parece que foge disso, né? Incrível que pareça. A nossa lição nos faz um pouco refletir. Ela diz assim, qual o foco da principal promessa de Deus a Abraão e seus descendentes, né? Isaac e Jacó. Nos versos de Gênesis 17, 7 e 26, 3 e Gênesis 28, 15. É exatamente isso. Um Deus que anseia estar conosco. Relacionar-se conosco, né? E quando eu vejo isso, ele fala, estarei contigo, serei seu Deus, né? É isso que a promessa, a aliança... Isso vai se refletir quando ele pede para Moisés, né? Dar as instruções para que, olha, meu filho, vocês infelizmente tiveram que ser expulsos da minha casa. Porque vocês violaram as minhas regras, né? E até nisso, até nisso, amigo ouvinte, amigo que está nos assistindo também, até nisso se vê o amor de Deus. Porque o mal na presença do Todo-Poderoso, bem e bom, ele é fulminado. Então, uma vez que o pecado e o pecador continuasse da mesma forma, sem transformação alguma, diante de Deus, realmente o homem seria aniquilado. Então, até nisso, a expulsão que Deus faz de Adão e Eva, reflete o seu amor e o seu cuidado para conosco. Então, você observa, só que ele diz assim, olha, vocês violaram as regras, tiveram que sair da minha casa. Mas, eu estou aqui com uma saudade enorme de relacionar com vocês. E é pessoalmente, eu não quero que vocês imaginem que eu estou. Então, vocês vão construir um local para que eu possa habitar, né? E sabe uma coisa interessante, Reziz, é que eu observo que quando Deus, ele entra em contato com, quer um relacionamento com o homem, olha o que ele faz. Vamos lá para Moisés, que é o patriarca que a lição menciona, né? Moisés, ele diz, Moisés, você vai subir ao monte e eu descerei ao monte. Então, ele estipula um meio termo ali. Ele não desce a baixeza do pecado, sabe? Mas, ele pede para que subamos da baixeza do pecado, certo? E ele, então, vem ao nosso encontro. Então, assim, um Deus que desce, pede que subamos também. Ou seja, é claro, é uma analogia que eu estou fazendo aqui. Mas, para a gente entender um pouco de como Deus anseia estar conosco, o que nós precisamos fazer para estar com ele também. Então, não basta ficarmos aqui, ah, eu vou continuar fazendo o que eu faço, né? E tal, e tendo meu estilo de vida aqui, meu irmão. Não dá certo, Moisés. Não dá, não dá. Não dá certo. E toda vez que a gente conversa com as pessoas que têm essa ideia, assim, não, minha vida, minhas regras. Sim, sim. O meu estilo de vida, ele que me norteia. Amigo ouvinte, você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, você que vai cair de paraquedas, né? Que de repente, ali, nada é por um acaso. Acredite, nada é por um acaso. Certo, pastor? Com certeza. Tudo tem o dedo divino. Então, se você chegou aqui, com certeza que Deus tem uma mensagem para você. Então, a importância de você buscar a Deus a todo instante. Mesmo que isso te cause um mal-estar de início, tá? Mas você vai ter a oportunidade de sentir o doce aroma e o abraço de Deus em sua vida. E isso aconteceu com Moisés. Eu gostei muito da sua analogia, como o senhor falou aí da questão de Moisés, quando subiu no monte. Quando Moisés desceu, como é que ele estava com o seu rosto? O rei esplandecente, né? Aí eu fico imaginando Adão e Eva. Adão e Eva estavam nus, mas não se apercebiam disso. Eu estava conversando com a minha esposa, a gente acorda por volta de 4 e 15 da manhã para dar conta do dia. E a gente já vai logo para o estudo da lição, né? Primeiro um chazinho de gengibre e tal, para dar uma reforçada. E aí acordar, e aí vai para a lição. E aí estudando a lição, a gente ficou, como é que foi essa questão de Adão e Eva perceberem que estavam nus? Aí eu falei assim, lembra quando Moisés foi para o monte e desceu com o seu rosto resplandecente? Então aquela luz resplandecia. Quando caíram em pecado, aquela luz se acabou. E aí que eles perceberam, uau! É isso e tal. Ficou aquela situação. E agora? E aí Deus sempre agindo, como a gente viu, né? Agindo, agindo. E aí na parte de segunda-feira ele vem falando que Deus orienta Moisés a fazer o quê? Um tabernáculo. E qual é o propósito do tabernáculo? Uma casa para ele, né? Uma casa para ele. E qual é o propósito? A igreja adventista é hoje, se não a única, uma das pouquíssimas denominações que estuda o tabernáculo, correto? Pastor Delos, correto? É uma das, sim. É uma das, né? E aí a importância de estudar o tabernáculo é que desde Gênesis, no tabernáculo e em toda a Bíblia, é apresentando o quê? O Deus salvador pronto em nos resgatar. E aí vem toda a orientação em Êxodo 29 e assim segue apresentando todo o passo a passo da busca de Deus pelo ser humano, o ser humano aceitando essa salvação, entendendo que o pecado gera consequências, mas Deus estará contigo, mesmo no vale da sombra da morte, mesmo em decorrência das tuas escolhas, Ele vai te abraçar, Ele vai estar ali do teu lado, né? Tem aquela analogia da praia, né? Sim, das pegadas na areia. Das pegadas na areia, né? E aí chega um momento que você olha assim, eu só estou vendo duas pegadas, nesse momento foi quando Deus te carregou no colo. E isso pra você amigo e irmã, você jovem, que porventura está aí preso aí nas ideologias da vida, né? Nas várias artimanhas e armadilhas de Satanás, Deus tem algo maravilhoso pra você. Amém. Por falar em analogia, vocês fizeram analogia, e antes da gente passar pra terça-feira, tem aqui frases provocadoras ainda, né? Eu acho que a palavra é provocação aí que Deus tem feito com a gente. Mas sobre esse Deus que anseia estar conosco, sabe o que eu acho que falta um pouquinho? Sim. Que Deus nos ama, a gente sabe. Certo. Se eu perguntar pra vocês se você ama a Deus, você vai dizer, amo? Sim, sim. Mas eu acho que falta sermos mais apaixonados por Deus, né? Ele fez a analogia aí do cântico, né? Por isso, acho que, sabiamente, Deus colocou esse livro pra gente poder fazer essa analogia. Precisamos estar apaixonados. Você falou da sua esposa. Delsa, me confessa, quando você estava namorando, que você ia pra casa, né? Dizia assim, amor, quando chegar em casa, eu fazia isso. Me avisa, né? Aí, manda a minha mensagem, né? Cheguei, meu amor. Ai, já estou com saudade. Aquele negócio todo, né? Aquele negócio todo, né? De paixão e tudo. E a pergunta aqui, no final da segunda-feira, de que forma você experimenta a presença de Deus na sua vida? Será que tem essa paixão? Você está ali na presença dEle e sai, e aí, já dá saudade? Porque Deus está dizendo aqui que está morrendo de saudade da gente. E a gente tem essa saudade? Tem essa paixão por Deus, né? Eu acredito que essa é uma pergunta que cada ouvinte precisa responder pra si mesmo, né? Mas responda aí pra gente. É retórica, né? Responda aí no comentário pra gente. Pode mandar comentário disso. Fale aí de como você busca entender e alcançar essa paixão. De que forma você experimenta a presença de Deus em sua vida? Tem gente que experimenta de diversas formas, né? Deus. Lembrando sempre, né? Que Deus, ele está mesmo que não sintamos, né? Tem gente que sempre quer buscar sentir a presença de Deus. Hoje eu não senti, mas Deus estava lá, né? É interessante, em Lucas, se eu não me engano, é 1,15, alguma coisa assim. Fugiu agora a memória, mas eu sei que é em Lucas. Onde fala que após ele falar, ele despediu os famintos, né? Despediu os famintos que estavam cheios da graça de Deus. Mas também despediu, a palavra de Deus utiliza, os ricos que voltaram vazios. Ou seja, ambos estiveram na presença de Deus, mas o seu estado, o seu relacionamento com ele foi que definiu estar cheio de Deus e estar vazio de Deus. Então é importante você ter a tua, qual é a tua reação diante de Deus? Quando Deus se coloca pra você através da Bíblia, através de um louvor, né? Através de um conselho de um pai, de uma mãe. O que que acontece com você? É, não basta dizer, não, amo sim, amo e tenho meu jeito de amar a Deus, ninguém precisa, né? Tem aquela coisa toda, né? Existe o passo a passo pra você ter esse amor, né? Qual o primeiro? É estudar, conhecer a palavra. Porque onde está o teu tesouro? Aí estará também teu coração. Muito bom. Muito bem. Então, ler, estudar a palavra. Nossos amigos, nós fizemos todos os anos, a Igreja Adventista faz a distribuição de livros missionários. Esse ano foi em cima do grande conflito, né? Esse livro que porventura você pode ter recebido e está lá, de repente, na prateleira, na gaveta, convido você a ler. Então, procurar conhecer, ler a Bíblia, ter um momento de reflexão com Deus. E, a pouco a pouco, você vai entendendo que o amor que Deus está te oferecendo, ele já fez tudo. Ele se sacrificou, deu o seu filho ingênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, ele está nos oferecendo a vida eterna. Então, muito legal. Como alcançar esse amor apaixonado? É diário. Assim como uma relação no aspecto humano, a gente tem que estar superando todas aquelas dificuldades, insistindo, investindo, não deixando cair na rotina. É a mesma coisa a nossa relação com Deus. Só que ela está num aspecto muito mais superior, transcendental. E ela acredite. Você praticamente, amigo ouvinte, precisa estender a mão a Deus. Ele já está ali de braços abertos. Tudo que possa ser possível foi feito. Sim. Isso se materializou na cruz. E o que a gente tem aqui, todas as coisas que aconteciam e que eram do tabernáculo, até o véu do tabernáculo, tudo apontava para onde? Para Cristo, né? Amém. Então, nós temos a lição de terça-feira, Gerlani, que ela fala o Deus que se tornou um conosco. A gente utiliza a palavra Deus se tabernáculo. É, exato. Ele se tabernáculo, ou seja, a gente tem também o tipo, encontrou o antítipo, né? O santuário encarnado, Cristo Jesus, né? Deus se fez mais uma vez presente. Por quê? Quando nós olhamos ali no anúncio do nascimento de Cristo, Mateus 1, de 18 a 23, nós percebemos que ele é o Emmanuel, que significa o quê? Deus conosco. Gente, vocês estão observando durante a nossa lição até aqui, e vai prosseguir ainda, que a missão, ela, a missão de Deus, ela requer, é assim, é o cerne dessa missão, seria Deus está presente em nosso meio, Deus está conosco. Então, assim, é um chamado, é uma busca, quando ele acha, né? E, então, assim, você observa que é o anseio divino estar conosco. Eu passo algumas vezes viajando, né? E dessas vezes que eu estou viajando, volto pra casa, às vezes já passei já 10 dias longe e tal. E eu tenho três filhos, né? Tenho uma de 13 anos, a minha primogênita mais velha. Tenho a do meio, que é a Lorena, de 2 anos, vai fazer 3 anos agora, dia 10 agora, nessa semana, portanto, vai estar fazendo 3 aninhos. E o menor deles, que tem 9 meses, vai estar fazendo 9 meses agora, né? Então, passo 10 dias e, nossa, eu fico com uma saudade enorme. Quando volto, você sabe que o que eu mais quero fazer é estar com eles, estar presente. Então, você observa em Deus uma saudade do homem, mesmo ele vendo. Mas não é simplesmente uma saudade por não ver, mas é por se relacionar da forma como ele idealizou, face a face. Amém. E esse detalhe muito legal, eu passei por essa fase na minha vida, de trabalhar muito, viajando. E chegava em casa, era uma alegria, né? Os filhos... Porque o pai faz coisas que a mãe não faz, né? A gente faz umas brincadeiras, né? Sim. Não é, papais? Que as mães ficam em pânico, né? Fora da caixa, né? Mas acredite, se perguntar para que os filhos vão correr, vão correr para o pai. Porque o pai, ele tem uma forma particular de apresentar esse amor que ainda agora está lembrando, né? Sim, sim. E aí, quando a gente tem essa oportunidade, a gente começa a refletir o amor de Deus. O amor de Deus por nós é algo que a gente nunca vai compreender. Porque ele poderia agir de forma a não permitir que isso acontecesse, simplesmente nos fazendo como escravos mentais, né? Olha, não tem um livro-arbítrio, mas ele nos dá. E ele faz todo um trabalho de querer nos apresentar esse aspecto da salvação, como o nosso pastor aqui bem comentou. Primeiro, ele se apresentou, o Deus Pai, na primeira parte da Bíblia, né? Sim. Depois, nós vivemos o período do Deus Filho, que viveu entre nós, se materializou entre nós. E um detalhe, ele veio para viver entre nós, sofrer como nós sofremos, estar aqui chorando como nós choramos, porque ele passou por todas as agruras que um ser humano comum... Em tudo foi tentado. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sim. E isso nos dá exatamente o norte. Ele pegou e nos dá, olha, o caminho é esse. Só vai pisando aonde eu pisei. E eu vou estar com você. E eu vou guiar você para a salvação. E aí você percebe que o fato de Cristo tornar-se um conosco é o fato principal que nós temos aqui. é que o quanto que Deus leva a sua missão a sério. O quanto que é importante a missão de resgate de nós, seres humanos, do pecado, do lamassado tremendo, da morte, do pecado, para Deus. O quanto que isso é importante. Então você observa que o próprio Deus se encarnou, tabernaculou, como nós falamos agora há pouco. Então você viu todas as coisas que no Antigo Testamento apontavam para Cristo se concretizaram nele. Então assim, como é que você sabe que é Cristo o Messias, né? Porque todas as profecias messiânicas, aquilo que apontava o tabernáculo, que é o santuário, né? Os sinais todos indicavam, que indicavam um Deus presente, um Deus conosco, um Deus que viria. E o primeiro indicativo aonde? Gênesis 3, 15. Gênesis 3, 15. Quando eu assisti uma mensagem, um pregador, ele apresentou essa... Eu passava batido, confesso. Quando ele apresentou essa questão de Gênesis 3, 15, para você, amigo, pegue a sua Bíblia, aquela Bíblia que está ali no cantinho, aquela que está ali aberta, lá em cima da prateleira, ela vai ter mais vida e poder se você tirar ela da prateleira e folheá-la. E o que é que diz lá Gênesis 3, 15? Por enimizagem entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Já vemos aí a promessa. E aí a gente é levado a refletir. Qual é o golpe mortal? O do pé ou na cabeça? Jesus veio para esmagar a cabeça. Nesse momento, fechou a oportunidade para Satanás. e escancarou-se ainda mais a graça. Onde superabundou o pecado? Superabundou a graça de Deus. Amém. É isso que nós temos. Então, assim, é algo maravilhoso nós vermos. A gente vê um processo aqui, uma linha do tempo. Deus anseia estar conosco, Deus continua conosco. Não sei quanto tempo a gente tem aí, viu, produção? Anseia estar conosco, continua conosco, que é a de quarta-feira aqui, né? Sim. Mas, ele não quer parar por aí. Ele não vai ficar só anseando, né? Ele não vai ficar só com saudade da gente. Vivemos num propósito de que essa saudade vai ser... Eu trouxe... Vai acabar, não é? Na lição de quarta-feira, que eu diria, assim, um plusinho, né? Sim. Um comentário fora a parte, na verdade, não fora, né? Mas um comentário além... Extra. Do que a lição traz, né? E fala exatamente sobre isso, Gerlani, que você está falando. Deus que continua... Como? ...a estar conosco. Mas de que forma, né? Aí é que nós vamos ser convidados. Primeiro, eu acho que o verso áureo da lição nós já vimos, mas o verso um dos... Que é intitulado como o verso áureo da Bíblia. Eu lembro que lá em Mosqueiro, que é onde eu moro, né? Uma vez, tinha um porre no meio da rua, ali próximo à igreja. E um ancião, muito amigo e tal, o Neves, né? Chegou perto do porre, ele pegou e disse assim, com aquela voz já embargada, né? Você sabe onde é o coração da Bíblia e tal. E o Neves não queria dar trela para o porre, né? Pois não é que ele pegou e disse, João 3,16. E declarou ali o verso inteiro. E eu lhe digo uma coisa, muitas coisas um bêbado não tem razão, mas esse daí, nisso tinha, né? Porque realmente é um verso áureo da palavra de Deus. João 3,16, né? A gente consegue falar de cor? Será? Vamos lá? Dependendo da linguagem. Vamos juntos? Vamos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa história do porre me fez pensar em quantos amigos nossos, irmãos, que já foram membros da igreja, que já foram membros da igreja católica, da igreja batista, da igreja presbiteriana, Deus e amor, da própria igreja adventista e que agora estão no mundo. Isso é um chamado. Você está lá no mundo, mas como é que diz, provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, mas mesmo que for velho, não se desvierá dele. A semente foi plantada. A semente foi plantada. E um detalhe, quando a semente do evangelho é plantada na mente, mesmo que você se desvie, mas lá no fundo do seu coração você sabe qual o caminho que deve voltar com a história do filho pródigo. Sim. Então a gente precisa realmente acolher esses amigos e irmãos que estão, infelizmente, no mundo e abraçá-los, porque Deus abraçou a todos. E o mais importante, Deus está com saudade deles, né? Sim. Todos nós. Com certeza. Todos nós. E aí vem um pluszinho aqui. G e Regis. Quando nós vemos aqui que em Mateus 28, 18 a 20, existe uma promessa de Deus. E o que ele nos diz nestes versos aqui? Porque primeiro, nós vemos que ele encarnou-se, né? E o Deus ele não tinha, ele é o próprio amor, certo? Amém. Então a gente observa que ele se fez homem, habitou entre nós, morrendo na cruz do Calvário, né? E quando ele estava subindo após a sua ressurreição, ele dá a grande comissão, a grande missão para o seu povo, né? E é o que vai tratar lá, Mateus 28, 18 a 20, que diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, né? Então você observa que tem autoridade, mas não é somente isso, é que mais uma vez ele diz assim, lá no versículo 20, né? E eu e esse que eu estou convosco todos os dias até os fins, até o fim? Dos tempos. Dos tempos. Mais uma vez você observa. A vontade de Deus está conosco. E aí é o que é? De Cristo está conosco, né? Então como é que ele estaria conosco estando no céu? Então ele não nos deixou órfãos, é o que o... é que João vai nos falar. E João 14, 17 nos fala que ele não nos deixou órfãos, né? Amém. Aliás, João 14, 18. Vamos ler rapidinho? Vamos ler, eu acho que é um verso que a gente pode ler aqui. João capítulo 14, você que tem sua Bíblia, se você não tem sua Bíblia aí, apenas atente aqui, que eu vou ler o verso, está na íntegra para você. João 14, 18. Ele nos fala assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, para vós outros. Aí a gente imagina assim, é... Em que momento Jesus faz essa promessa? Em que momento ele diz isso? Nós costumamos utilizar esse verso, amigo, para nós falarmos sobre a volta de Jesus. Ele está falando, voltarei para vós outros no momento que ele retornar na nuvem dos céus. Mas o contexto desse verso não é a volta de Jesus. O contexto desse verso é Mateus, desculpa, é o verso acima, o 16, 17. E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e tem uma vantagem. Ele estará em vós. Então você observa agora, que é o plus da nossa lição, você que ficou até aqui, né? Que quando o Espírito Santo foi dado de maneira diferente ao seu povo... Agora, porque antes nós tínhamos o recebimento do Espírito Santo para o povo de Israel, com reis, profetas, patriarcas, porque eram os líderes de Israel. E Israel era um povo escolhido para levar essa missão de Deus adiante. Bem, nós sabemos muito bem que o próprio povo rejeitou essa missão. Não foi Deus que rejeitou o povo, foi o povo de Israel que rejeitou esta missão, né? Quando nós temos ali o apedrejamento de Estêvão, né? O último profeta, a última voz clamando ali ao coração dos judeus. Então a gente, assim, de maneira, como eu volto a falar, a gente sabe que Deus ainda fala, né? Tanto para judeus quanto para todos nós. Mas de maneira profética ali, realmente falando, nós temos ali o apedrejamento de Estêvão. Então você observa que depois disso, vem então o sacerdócio de todos os crentes, que seria o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Que é exatamente te capacitando, me capacitando, capacitando você e você ouvinte, a ser um instrumento de Deus usado por ele. Amém! Para a missão. Você entendeu agora? Então você observa que existe o cumprimento desta promessa aqui. Estarei convosco. Não é simplesmente, ah, ele está lá no céu olhando por nós. Ele enviou o Espírito Santo de Deus, que também é Deus, a estar neste mundo conosco. Ou seja, em cada fase da história deste mundo, da criação até o momento final, a trindade, todos estão presentes. Mas em cada momento da história, um está mais atuante. Sim, nós percebemos. E agora vivemos no momento do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, que ele então faz com que capacita-nos para a missão. E esse é o propósito dele. O Espírito Santo não chama para si, chama para Cristo. Ele está ali no teu ouvidinho agora, meu amigo, meu irmão, pedindo a você que insista em permanecer conosco, permita que Deus haja na sua vida. O Espírito Santo é aquela voz que fica ali ao teu coração. Vem, meu filho, vem, meu filho. E como o seu bem falou, ele não conduz para si, ele conduz para Cristo, porque só é possível chegar ao Pai através de Cristo Jesus. E os três trabalhando em sinergia, para quê? Para se autopromover? Para quê? Para falar que são poderosos? Não. Para mim e para te salvar. Amém? E ele virá nos buscar. Vemos o cumprimento mais uma vez. Onde eu estou, estejas vós também. É a promessa de Deus para nós, que a nossa lição aqui nos fala, né? Você está ouvindo aí esse louvor? Esse louvor. É que aqui atrás já começou, né? É sinal de que nós também já temos que terminar, infelizmente, nossa lição. É, a gente já está finalizando. Mas sabe o que eu quero concluir com essa nossa conversa aqui? Sim. Que vendo todo esse trajeto que foi feito aí, de sempre Deus estar nos buscando, ou pelo menos tentando, anseando nos alcançar, esse chamado é irresistível, né? Amém. Ele precisa ser irresistível. E um detalhe. Você precisa doer. Cristo não disse que seria fácil. Sim. Nesse mundo tereis aflições, mas tende o ânimo. Gente, as coisas, mesmo neste mundo em pecado, acho que você vai concordar conosco, ouvinte, as coisas, elas se tornam mais, assim, de uma forma mais interessante quando você passa por aquela dificuldade, quando você tem aquela luta, nos seus estudos, no seu trabalho, né? Na sua relação, é uma luta constante, né? Aquela coisa que vem fácil, você não dá tanto valor, tá? E a salvação, ela não foi fácil. Necessitou de remuneramento de sangue, porque o salário do pecado é a morte, né? Mas, através do sacrifício de Jesus, nós temos a oportunidade da vida eterna. E aí, Cristo disse aos seus discípulos que a obra teria, sim, seria difícil, teria seus percalços, mas que no final, o galardão é algo que nem Spielberg, nem nenhum diretor pode, ou poderá um dia imaginar o que Deus tem e está preparando pra nós. Com esse gancho, como a gente vai finalizar aqui, inclusive, gente, não saiam daí, tá? Quando terminar aqui, nossos estudos, nós vamos pra ali, pra igreja, você vai continuar aí assistindo com a gente, continuar assistindo o culto, né? Que vai ter daqui a pouquinho. Mas, gente, pra gente finalizar, daqui a pouquinho eu vou pedir pra você orar pra gente terminar, tá bom? Mas se você puder sintetizar aí um minuto, pegando esse gancho do que você disse aí sobre dificuldades, diante de tamanha, você também, cada um um minutinho pra fechar, diante de tamanha dificuldade que nós temos nos dias de hoje, como se manter firme, entendendo esse amor de Deus que está buscando por nós diariamente, está anseando nos encontrar pra que nós possamos nos manter firmes até o dia que Ele vem nos buscar. Creia que Jesus sabe e conhece tuas dores. Ele sabe, Ele sabe, muito mais do que você. Ele sabe a dor que você passa porque Ele viveu entre nós. Ele padeceu, Ele entendeu de uma forma única e especial e Ele vai levar pro resto da vida, nas suas mãos, no seu lado, na sua fronte, os detalhes do que foi viver nesse mundo. Então, valorize esse sacrifício, estenda a sua mão pra Deus. Ele quer te abraçar, Ele quer tirar você do lamação, da escolha que você fez por uma questão de transformar o corpo, por uma questão ideológica, por uso de drogas entorpecentes, por uma situação psicológica que te agride ou que você agride as pessoas, a sua esposa, seus filhos. Ele quer te transformar. Ele quer levar você a um nível de vida que você, só passando por isso, você um dia vai trazer esse testemunho aqui na igreja do Marizal e você vai poder contar pra nós como foi essa transformação. Eu passei por isso. Meus amigos aqui passaram por isso em suas vidas e continuamos passando. A transformação é constante. E isso é possível com o estudo da palavra, oração, joelhos no chão, que as bênçãos virão. Amém. Amém. Eu digo assim, você percebe que Deus, Ele anseia estar conosco. E só a presença de Deus conosco, ela pode nos transformar. Então, é exatamente isso. Diante de tanta dificuldade que a gente põe e outras que realmente existem, o anseio de Deus é tão grande, o amor dEle é tão grande, que basta nós permitirmos, permitirmos e Ele vai operar boa obra em nós. Então, Ele fará em nós, como Paulo diz, aquilo que nós não podemos fazer. Então, pode ter certeza disso. Essa é a vontade de Deus. Às vezes a gente fica assim, com certos planos e diz assim, será que essa é a vontade de Deus, pois saiba que você pode orar, meu amigo, onde você estiver, pedindo para ser salvo. Senhor, eu quero ser salvo. Eu me sinto que não estou, eu sinto que não sou, mas eu quero ser salvo. Me salva, Senhor. Mesmo essa curta oração, ela fará um grande efeito na sua vida e na missão de Deus. Deus poderá realizar a missão dEle na sua vida também. Amém. 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 Régis, pode orar para a gente? Antes de nós orarmos, já convido você, a gente na lição do sábado que vem, vamos continuar parte 2. Opa. É tão bom que vai ter a parte 2. Muito bem. E vamos estar aqui, vamos estar aqui para estudar mais ainda da palavra de Deus. Amém. 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 Querido Deus e Pai, poderoso Senhor, muito obrigado por essa maravilhosa oportunidade de conhecermos ao Deus, entendermos a Tua forma maravilhosa de nos apresentar a salvação. Obrigado. Apresentar o amor através de Cristo Jesus, através do Seu sacrifício, ó Pai, feito por nós na cruz. Estaríamos nós, ó Pai, fadados ao Pai a nunca ter existido. Mas a Tua misericórdia por nós, ó Pai, nos proporciona, desde os nossos pais, Adão e Eva, a oportunidade de podermos, ó Deus, nos redimir das nossas escolhas e buscarmos, ó Deus, viver contigo pela eternidade. Amém. Que Teu Santo Espírito nos abrace, nos acolha, nos faça, ó Pai, tomar como crianças no colo, ó Pai, e nos dê, ó Deus, a calma, a serenidade, o controle, ó Deus, que só vem do céu, não vem de nós. Isso é dom de Deus, nos transforma, meu Deus, transforma nosso agir, nosso pensar, nosso falar, nosso tratar com o nosso cônjuge, que sejamos, ó Deus, amorosos com os nossos semelhantes, em especial com os de casa. Perdoa-nos, ó Deus, onde estamos falhando e que nós possamos, ó Pai, a cada podcast, a cada busca da Tua Palavra pela manhã, ao pôr do sol, desejosos, ó Deus, como o pastor bem falou, pedi, ó Pai, clamar por salvação. Amém. É isso que nos compete fazer, ó Pai, nos salva, nos transforma, em Cristo Jesus, é que eu te peço e já agradeço. Amém. 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 E você fica por aí, tá? Vamos continuar no culto ali, mas antes disso, se inscreve aí no canal pra você não perder mais nenhum conteúdo, tá bom? O Maricast, Espaço Novo Tempo, o Marizar. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.